Tudo pronto para a nossa cidadania italiana? Então eu vou mostrar a nossa pasta, como ficou com toda a documentação que precisa para apresentar lá. Bem, eu fiz aqui um controle, né? Só para ter ideia, então, é assim, ó. Tu tem que provar, tu tem que ir da pessoa que quer a cidadania a ir passando para pai, avô, bisavô, trisavô. Ou nesse caso aqui, que é o meu marido e os dois filhos, nossos filhos, a mãe e o avô dele. Tem que chegar até o italiano e chegar até a certidão de nascimento. Então, nascimento, casamento e óbito é só do italiano. Aqui eu fiz o controle, então, ó, tudo isso aqui em cinza é o que eu não vou precisar, na verdade. Vai ser, ó, nascimento, apostilado, nascimento, traduzido e apostilado. Casamento e vai indo. A certidão negativa de naturalização do italiano, só o italiano, claro que precisa, né? Porque alguns chegavam no Brasil e se naturalizavam. Nesse caso, ele não transmite mais a cidadania. Então, tem que ter, tem que emitir essa certidão negativa de naturalização, que é feita pela internet. Quando o site funciona, né? Eu passei umas duas semanas penando para conseguir fazer sair essa certidão. Aí tem a autenticação, que também é feita no site. Ali, logo em seguida, quando sai a certidão, já coloca para autenticar. Aí vai ter a mancata renúncia, que é um documento em italiano. No meu caso, eu fiz uma delega, que é para minha assessora. Eu esqueci o nome em português. Não lembro. E a petição da cidadania, que é quando chega lá, o que abre a documentação, né? Então, é o pedido da cidadania. E além de duas cópias do nosso passaporte, da parte das fotos, que vão ser colocadas junto com os pedidos. Bem, vou mostrar agora, então, como é que fica. Eu comecei a pedir no início de janeiro, agora nós estamos no final de janeiro. Então, nós tínhamos tudo certinho. Já estava tudo localizado. Era só pedir. E eu sabia que não tinha coisa para retificar e tal. Então, esse foi o tempo que levou voando. Só consegui acabar por causa do assessor. Porque tinha uma certidão que desde o início de dezembro que nós tínhamos pedido. E não chegava de jeito nenhum. Eles diziam que tinha que mandar para o fórum. Que o fórum não estava em recesso. Que isso aí ia voltar ao dia 22 de janeiro agora. Hoje é dia 28. 28 de janeiro hoje. Então, eu só iria começar a parte daquela certidão a partir do dia 22 agora. Que iria para o fórum. Sabe-se lá quando é que eu ia ter essa certidão na mão. Bem, essa aqui é a pasta, então, ó. Nós fizemos por duas linhagens. Mas eu fiz a minha, pela minha família. Meu marido fez a dele. E nós colocamos as crianças com ele. Porque, no caso dele, é o avô dele e o bisavô das crianças. Fica a árvore mais curta, né? Então, é o seguinte. Temos aqui. Essa aqui é a petição, em italiano. A certidão do italiano. Original, tudo original, né? Essa, claro. Não precisa de tradução, porque está em italiano, né? A negativa de naturalização. E, ó. Cada uma delas, eu vou mostrar uma aqui. Cada uma delas tem a certidão, em português. Tem o apostilamento, que é isso aqui, ó. É um registro que é feito em cada folha. Aí tem a tradução, que é feita por tradutor juramentado. Tem que ser tradutor juramentado. Tem o apostilamento da tradução. Então, se tem uma folhinha, uma certidão com uma folhinha, são quatro partes que ela tem, né? Então, essa aqui é a negativa de naturalização. Tem a autenticação. Ó, e a negativa e a autenticação, ela tem que ser feita com as variações do nome do italiano. Então, os aportuguesamentos, assim, tem que ser colocado também. No meu caso, era Pietro. Tinha que colocar Pedro. Tem que colocar invertido, sobrenome. Porque o italiano coloca o sobrenome antes. Então, voltando. Aqui é a autenticação da negativa de naturalização. Pra dizer que a certidão é autêntica. Né? Que vale. Começando aqui, então. Já foi mostrado ali a de nascimento do antenato. Ali, ó, palavra pro vocabulário. Antenato. A gente chama de antenato o parente italiano. Pra facilitar. A gente sabe que o antenato é o que nasceu na Itália. Aqui tem a de casamento. Antenato. Óbito. E todas com toda aquela função, né? Todas aquelas folhas ali. Se tiver duas de casamento, vai ter duas. Vai ter traduzido tudo. Aqui é nascimento. Nesse caso, da minha sogra, né? Do meu marido seria a mãe. Casamento dela. Ele quis colocar o óbito junto. Mas não é necessário. Só do antenato. Lembrando, só do antenato. Precisa o óbito. Aqui o nascimento dele, então. Casamento. E dos filhos. Nascimento. Casamento. Não? Mentira. Not yet. Outro nascimento. E a mancata renúncia. Em italiano. A petição. E as cópias dos passaportes. Duas cópias. Para cada um. Que também vai. Vão ser ali distribuídas junto com a documentação. Isso. Levei um mês. Sofrendo um mês. Com direito a correio perdendo o caminho. Fazer a incertidão errada. Pedir para fazer de novo. Tradutor esquecer de fazer uma. Então tem que estar sempre em cima. Tem que conferir. Tem que saber quais são. Qual é a documentação certa. Tudo que precisa. E ficar em cima. Porque tem muita coisa para dar errado. Vai dar errado. Levei Murphy. Não. Perfeito. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL